Música Então aqui para começar vou colocar no liquidificador 4 ovos inteiros Vou bater esses ovos, bem rapidinho Em seguida vou acrescentar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma xícara de farinha de trigo A minha xícara de 200 ml Uma xícara de leite em pó 200 ml de leite de coco E uma colherzinha de chá de fermento em pó para bolo Eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo Vou transferir aqui para uma forma untada e enfarinhada E agora eu vou levar ao forno, forno pré-aquecido 180 graus aproximadamente 40 minutos Prontinho pessoal, acabei de retirar o bolo do forno Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia Eu vou deixar vocês aí acompanhando o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receita de hoje Se você gostou, me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando o seu joinha Se ainda não está inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho